Olá, tudo bem? Espero que sim, eu sou o Fábio Costa. Muito obrigado por mais esse encontro aqui no canal do Observatório da TV no YouTube para o TBT da TV desta semana. Se você não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, receba as notificações e acesse também os nossos conteúdos na sua plataforma de podcast preferida. Estamos lá! O nosso TBT da TV nesta semana relembra uma novela de grande sucesso nos anos 80 que no próximo dia 4 de fevereiro, na semana que vem, vai completar 35 anos da sua estreia. Que novela é essa? Trata-se de Um Sonho a Mais, cujo argumento, a história inicial, a premissa, foi desenvolvido por Daniel Mass e por Lauro César Muniz e a novela inicialmente foi desenvolvida por Daniel Mass. O argumento partiu de uma peça, de um texto teatral, de Ben Johnson, que é um dramaturgo inglês contemporâneo de Shakespeare. Portanto, ele viveu ali no século XVI. E a peça é da segunda metade do século XVI. Se eu não me engano, foi publicada em 1572. E ela serviu de base a uma história bastante moderna para a ocasião, né? Protagonizada por Neila Torraca. A geração que pôde acompanhar a novela deve se lembrar desse, que é um personagem muito lembrado, realmente, né? Ficou para a posteridade, ficou para a história, esse papel do Neila Torraca como protagonista de Um Sonho a Mais, que era o Volpone. O nome do texto de Ben Johnson, Volpone. Antônio Carlos Volpone, para ser mais exato, né? Ele havia saído do Brasil cerca de 20 anos antes, né? Para fugir a acusação injusta de que ele teria matado o pai do seu grande amor, né? A Estela, que era a Silvia Bandeira. Morreu o pai dela, o doutor Teles, que foi interpretado pelo ator Rubens Correia. E a acusação ali, a suspeita de ter matado o doutor Teles, recaiu sobre o Volpone. Por conta disso, ele precisou deixar o Brasil até que tivesse meios de provar sua inocência, né? E escapar a uma punição injusta. E desenvolveu uma grande fortuna. Ele enriqueceu, se tornou um dos homens mais ricos do mundo, para não dizer até o mais rico mesmo. E quando a história começa, nós o encontramos no Egito, preparando-se para voltar ao Brasil e descobrir a verdade em torno da morte do doutor Teles. E também, se ele conseguia, reconquistar o amor da Estela, que nesse meio tempo acabou se casando com um amigo comum dos dois, o Orlando Aranha, que era vivido pelo Fúvio Stefanini e tinha uma filha, a Mônica, personagem da Tássia Camargo. Então, Volpone volta ao Brasil passando-se por moribundo, muito doente, e por isso mesmo tinha uma desculpa para voltar, né? Apesar das inimizades, apesar das discórdias. Ele ia morrer em breve e queria morrer na sua terra natal de onde ele estava, havia tantos anos, ausente, né? O Volpone tem como secretário e grande amigo o Mosca, que era vivido por Marco Nanini. E formavam ali, eles dois, um trio, vamos dizer assim, com o Lula, que era Antônio Pedro. Mosca e Lula eram grandes parceiros do Volpone em muitas artimanhas que ele tinha para atingir os seus objetivos, né? Nessa volta ao Brasil, para todos os efeitos, portanto, como eu disse, o Volpone era um moribundo, né? De volta dentro de uma bolha para se proteger de bactérias e germes, né? O som de Chaimun, do Caetano Veloso, que ficou muito marcada pela sua inclusão nessa trilha, né? E ele passou a usar disfarces, né? Outras identidades para se relacionar com as pessoas que interessavam a ele na busca ali dos seus objetivos. Reconquistar a Estela, pelo menos a confiança dela, né? E provar que não tinha sido ele o assassino do pai dela, o doutor Teles. Pois bem, Estela acreditava odiá-lo, ainda mais que ela pensava que ele podia ter matado o pai dela. Mas, na verdade, o grande amor que ela sentia pelo Volpone não havia passado. E é claro que essa chama reacende quando eles retomam o contato, né? E, especialmente, depois que ela se dá conta de que determinadas pessoas que se aproximam dela são o Volpone. Quem são essas pessoas? André, que era um motorista, tipicamente carioca, né? Sem maiores disfarces, mas com uma personalidade totalmente diferente daquele moribundo que todo mundo achava que mais dia menos dia ia bater as botas, né? Um industrial, um homem muito rico, chamado Augusto Melo Sampaio, mais velho, com cabelo branco, né? Um médico chamado Nilo Peixe, com um nariz bastante protuberante e um sotaque português. E Anabella Freire, uma secretária executiva de lindas pernas, bonito visual, roupas que lembravam Dustin Hoffman, num filme lançado pouco tempo antes, a Tootsie, né? Tinha um visual semelhante também, penteado em porte, postura de andar, né? E, justamente, a Anabella é um grande destaque de Um Sonho a Mais, entre esses destaques, entre esses disfarces do Volpone, porque Anabella desperta a grande paixão do viúvo Pedro Ernesto, personagem de Carlos Kreber, né? Pedro Ernesto era pai de Emílio, personagem do Roberto Batalin, que no núcleo jovem ali, né? Eles têm os conflitos românticos deles entre Emílio, Joaquim, que era o personagem do Edson Celulare, Valéria, Maite Proença, e também a Mônica, né? Como eu disse há pouco, vivida pela Tássia Camargo, além de outros personagens que se envolviam diretamente ali com eles, né? Maite Proença, na ocasião, voltava para a Globo depois de uma escapadinha para a Rede Manchete, na qual ela havia participado, em 1984, da minissérie inaugural da dramaturgia dessa emissora, Marquesa de Santos, de Wilson Aguiar Filho. Voltou a Globo fazendo Um Sonho a Mais, e o personagem dela, a Valéria, era filha de Renata, que era o papel da Suzana Vieira. Na trilha sonora de Um Sonho a Mais, além de Chaimun, que eu já citei, tem outros dois destaques que eu gostaria de fazer. Você que conhece a trilha, se não a novela, talvez tenha os seus, comente aqui, deixe a sua opinião, sua crítica, seu comentário, que esperamos por ele. As duas músicas que eu gostaria de destacar são o tema do filme Verão de 42, com Michel Legrand, né? E Chuva de Prata, com Gal Costa. Mas há um tema que hoje é muito lembrado, mesmo que as pessoas não conheçam mais a novela, né? Ou, por outro, ajude, por outro lado, né? Ajude essa música hoje a nós lembrarmos da novela. A música se chama Whisky a Go Go, ou Roupa Nova. E foi dela que se tirou o nome da novela, que durante algum tempo foi chamada de Volpone, né? O nome do protagonista. Quando ouviu-se a letra, prestou-se atenção na letra I, né? Eu perguntava do You Wanna Dance, eu te abraçava do You Wanna Dance, lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Estava aí o nome da novela, né? E esse tema de abertura com roupa nova é muito marcante, né? É um dos grandes sucessos. Pode ser até que você viu a novela na época e não gostasse dela, mas do tema você deve gostar e com certeza faz com que você se lembre do Volpone, da Estela, do Aranha, da Mônica, da Valéria, da Beatriz, de todos eles ao ouvir, né? Um sonho a mais foi exibida entre fevereiro e agosto de 1985. Também tem no seu elenco a ser destacada a presença de Lupe Giliotti, Cissa Guimarães como a paparazzi, né? Que vivia atrás do Volpone, queria descobrir tudo sobre ele, a Amélia Bicudo, repórter do Jornal do Amanhã, né? Tamara Taksman, Henrique Tabrieba, Liz Beltrão, Paulão, Tony Ferreira, enfim, um grande elenco. É uma novela que, infelizmente, nesses 35 anos não foi reprisada, o que também é um sintoma, né? Como eu disse há pouco, as pessoas pensam que as novelas não reprisadas é porque não fizeram sucesso. Não, porque também há sucessos medianos ou ausentes que foram reprisados. Essa é uma outra história para outro encontro aqui nosso, tá? Nesses 35 anos a novela não foi reprisada, fica aí a dica para o Canal Viva, né? Que resgate esse ícone dos anos 80, seria uma boa. Até para nós avaliarmos melhor a condução da história, os personagens, os disfarces da Anabella, a elegância do Volpone, né? Neila Torraca pediu e ganhou todos os termos do Volpone para si depois que a novela acabou, porque eram roupas tão modernas e tão, até certo ponto, extravagantes embora chiques, que não poderiam ser usadas com tanta facilidade em outras novelas e isso somado ao prestígio de Neila Torraca, naquela ocasião e antes e depois também, fez com que o pedido dele de ter os termos para si fosse atendido, né? Acredito que o Ney guarde esses termos consigo até hoje, se bobear, né? Então, encerro o TBT de hoje, convidando você a assistir os outros aqui no nosso canal, né? Pode ter algum que você, especialmente se não tivesse inscrito ainda na ocasião, se não fosse inscrito, talvez não tenha visto, né? Convido você a nos encontrar na próxima semana, não só no TBT, como nos nossos outros programas, a pesquisar mais sobre um sonho a mais, a trilha sonora, revistas e jornais da época estão aí os acervos, alguns gratuitos e alguns pagos, né? Dos jornais, do Globo, do Jornal Brasil, da Folha, enfim e conheça mais, especialmente, como eu disse há pouco se você é um pouco mais jovem e toma o sucesso de audiência ou a existência de reprises como um fator que garante que, num tempo passado, a novela foi um grande sucesso ou um grande fracasso, sem avaliar circunstâncias e pormenores. Bem, esse foi mais um TBT da TV, nesta semana falando de um sonho a mais, né? Essa novela que você deve procurar saber mais, se você puder, busque e muitas informações sobre ela na internet. Na próxima quinta-feira, um novo TBT da TV. Um abraço a todos. Até lá! Legenda Adriana Zanotto